Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma plataforma IA gratuita para você criar vídeos 360 com poucas palavras digitando o texto de maneira rápida e fácil. Então, se este vídeo estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de delongas, vamos ao vídeo. Galera, há mais ou menos um mês atrás eu trouxe aqui no canal a ferramenta para criação de vídeos 360 e a galera gostou bastante. É essa ferramenta aqui. E hoje galera, eu vou estar trazendo aqui uma nova plataforma que é baseada nessa plataforma do vídeo antigo, que eu fiz aqui no canal, com muitas melhorias dentro da plataforma, para estar criando vídeos 360. Inclusive atrás a opção para trabalhar com 3D também. Então, eu vi essa plataforma e não pude deixar de trazer aqui para o canal para vocês. No momento da gravação desse vídeo, a plataforma está totalmente gratuita, assim como essa aqui, que eu já tinha criado antes. Vou deixar o link das duas plataformas na descrição do vídeo para vocês. Então, passado isso, vamos continuar o vídeo galera. Bom galera, continuando nosso vídeo então. A ferramenta do vídeo de hoje é essa ferramenta aqui. Como vocês podem ver, ela é uma ferramenta para criação de vídeos 360. Ela também tem aqui a possibilidade de estar trabalhando com 3D aqui dentro da plataforma. Bastante a gente estar ativando o 3D aqui nesse botão. Aí vai ter essa opção aqui, a gente clica nela. Vai estar abrindo essa caixinha e a gente pode estar configurando aqui o nosso vídeo da melhor maneira possível. Não vou estar testando aqui essas funções para não se tornar o vídeo muito longo que vocês estarem assistindo depois. Mas vocês testem aí galera, da melhor maneira possível. Vou deixar o link da ferramenta na descrição do vídeo para vocês estarem criando a conta de vocês. Vocês podem criar a conta de vocês utilizando a conta do Google de maneira gratuita. E vocês vão conseguir fazer os vídeos de vocês aqui dentro da plataforma Vídeos 360 de maneira totalmente gratuita. Vou passar uma dica para vocês que vocês vão conseguir criando quantos vídeos vocês quiserem. Aqui pessoal, são vídeos que as pessoas criaram. Vocês podem ver, tem umas criações bem legais aqui. Ficam uns vídeos muito bonitos mesmo galera. E aqui como vocês podem ver né pessoal, são muitas criações bem interessantes aqui dentro da plataforma. Com certeza é uma ferramenta que vale a pena a gente ter salvo no nosso navegador. Essa ferramenta aqui galera, ela é baseada em uma ferramenta que eu trouxe há algum tempo atrás aqui no canal tá. É também de criação de vídeos 360. Mas essa ferramenta do vídeo de hoje, ela traz diversas melhorias aqui dentro da plataforma. Então por isso eu resolvi trazer para vocês aqui no canal para vocês estarem dando uma conferida. Quem já utilizou a ferramenta de vídeos 360 que eu trouxe no canal anteriormente aí, sabe do que eu estou falando né. É, ela é uma ferramenta muito interessante também e essa do vídeo de hoje aqui é muito melhor ainda. Ela tem diversas melhorias né, como eu falei. E aqui por exemplo pessoal, a gente pode estar fazendo o download né. Aqui a gente consegue fazer o upload, aqui para dentro da plataforma, para importar. Aqui nessa câmera, a gente consegue estar aproximando ó, clicando nela ó, aproxima a imagem. Aqui a gente recolhe. Aqui tem mais algumas funções. A foto também ó. Tem várias outras funções aqui. E aqui pessoal, é, a gente clicando aqui ó. A gente consegue ver mais criações de outras pessoas aqui dentro da plataforma. Coisa bem legal aqui ó. Olha aí que lindo aí pessoal ó. Muito bonito mesmo né. Então assim, a gente pode estar explorando a ferramenta aqui né. Tem muita coisa bacana aqui dentro. E se a gente clicar aqui nesse mais, vai aparecer mais criações dos usuários ó. Clicando aqui vai carregar mais. Clicar mais uma vez vai carregar mais. Vai carregar vários aqui galera ó. Diversos mesmo ó. E é que a gente pode estar explorando né. Por exemplo essa aqui ó. Vamos ver. Olha só que interessante essa criação aqui galera ó. Por exemplo, você gostou bastante dessa criação aqui né. Vamos ver que você quer... Fazer aqui uma criação igual a essa aqui né. Porém você quer dar uma modificada né. Então você tem a possibilidade aqui de estar pegando o prompt dessa criação aqui galera ó. É só que você clicar aqui ó. Você consegue ver aqui o prompt ó. O estilo que foi usado né. E o prompt. Então você está copiando aqui o prompt né. Modificando o que você quer. Para estar fazendo aí o seu vídeo da melhor maneira possível né. De acordo com o que você precisa. Aqui galera é... Como eu falei né. São muitas criações bem bonitas ó. Vamos ver essa aqui por exemplo. Olha só que legal galera. Muito bonito mesmo né. Aqui você consegue desativar de estar rodando os 360. Vamos ativar novamente. Demora um pouquinho para voltar mas vai voltar. Voltou ó. Voltando aqui na caixinha. Vamos ver essa aqui. Muito lindo mesmo né galera. Muito lindo mesmo né galera. Aqui você consegue estar aproximando mais ainda a imagem ó. Bem interessante mesmo. Aqui como eu falei é o 3D né. Para estar ativando. Pode estar configurando aqui nessa caixinha. E para vocês estarem galera. Criando o vídeo aqui como eu falei para vocês né. Em 360. Basta vocês estarem gravando a tela tá galera. Mas no caso aqui vocês estão vendo né. Que tem várias coisas aqui junto na tela né. Vocês podem estar tirando isso aqui tudo tá galera. É bem simples para vocês tirarem isso aqui tudo da tela. Vai sair isso aqui. Vai sair isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tudo mesmo. Basta estarem clicando aqui ó. Prontinho. Fica a tela limpa ó. Vai ficar só com o logo aqui em cima. Vai ficar bem pouca coisa mesmo. E aqui embaixo ó. Vocês podem estar gravando a tela aqui nessa parte que fica liberada né. Dá para fazer o vídeo aqui em 360 bem tranquilo. Vocês podem estar utilizando nenhum gravador de tela como OBS. Ou qualquer um outro a sua preferência. Bem tranquilo galera. Então vocês conseguem fazer quantos vídeos em 360 vocês quiserem aqui dentro da plataforma. De maneira gratuita. Para vocês estarem criando o vídeo de vocês aqui dentro da plataforma galera. É bem simples tá. Basta estar digitando o prompt aqui nessa caixinha né. Escolhendo aqui qual estilo que vocês querem ó. Pode escolher aqui qualquer um dos estilos. E mandar gerar aqui nesse botão. Não vou gerar aqui porque não tem necessidade né. Beleza galera. Então o vídeo de hoje era isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Ativa o sininho. Deixe seu like. Se este vídeo aqui está ajudando você de qualquer maneira. Não esqueça de nos ajudar também. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.